E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou na Honda pra ver a nossa possível moto nova aqui do canal. Eu comentei com vocês que eu tava pensando em pegar uma CB1000 2020, aquela nova que lançou. E mano, eu ainda não vi essa moto pessoalmente, tá ligado? Eu ainda não vi ela ao vivo e a cores. Eu vi ela apenas por foto e por vídeos. E hoje eu tô indo lá pra ver a moto e quem sabe a gente já não compra ela, tá ligado? Quem sabe? O que cê tá fazendo no meio do mato aí? O que cê tá fazendo aí? Hã? Cê tá vivendo uma vida selvagem? Uma vida animal? Vou te levar lá pro Discovery Channel. Piscinona aí, ó. Ó, tem um sujeirinho ali no fundo ali, que o cloro jogou pra baixo. Tá limpinho, hein, mano? Olha, coisa linda, hein? Tô indo lá visitar a loja pra ver o que a gente encontra, ver se a gente encontra a CB1000 2020. Igual eu falei pra vocês, eu ainda não vi essa moto pessoalmente, eu não sei o jeito que ela é pessoalmente. Então é bem curioso pra mim, pra gente ir lá ver ela e quem sabe a gente já não decide. Fala, ó, essa daqui é a próxima moto do canal. Eu gostei da CB1000, vai ser a próxima moto. Vamos lá, vamos olhar, né, mano? Só olhando pra gente saber. Mais uma moto aqui em casa. Eu acho que é muito bem-vinda, apesar de eu estar com quatro motos. Então eu tô com aquela ali, ó, que eu acabei de comprar, né? Tô com um projetinho nela aí, ó. Vou deixar essa motinha aqui filé, mano. Vou mudar essas rodas, vou mudar várias coisinhas nela, tá ligado? Mas sem deixar um bagulho assim muito uó, tá ligado? De uó! Já basta a Today, né, mano? A Today desse ano, se ela não vir com motor de Hornet, filho, eu não duvido nada. Tem aqui o XJ1 também, né, mano? Que, nossa, é uma das motos mais raiz aqui do canal. Tá aí, ó, também vou mudar algumas coisas nela. Temos aqui a Mad Max, né? A Mad Max aqui, ó, o painel dela. Chique, como sempre. Essa aqui é a Mad Max. E tem a Today também, só que a Today não tá aqui. A Today, ela tá na oficina, né? Porque eu tô pintando os kits dela. Logo, logo, vocês vão ver aí o jeito que vai ficar a Todayzinha com os kits pintados. Agora a gente tem que ver aí o que mais que a gente vai fazer nela. Não é não, cachorro? Você já tá aqui dentro deitado? Tava ali fora ali no Discovery Channel, agora tá aqui dentro deitado? Não tem nem vergonha, hein, tá dentro. Não tem nem vergonha. Comer um negócio aqui, mano. Aí já tô junto com o Eduardo aqui, nós já fomos lá na Honda, tá ligado? De uma outra Honda que tem ali e não tinha a CB1000, mano. Não tinha. E aí como eu tô com muita fome e não almocei, vou parar aqui com o meu lanchinho. Aí, Bob, você tá achando que vai ser fácil tirar essa moto? Boa tarde, faz o pedido. Faz o pedido? Faz o pedido? Qual que é o pedido? Qual que você quer? Mano, vou criar um lanchinho, um Chicken Junior, fala pra ela. Chicken Junior. Como eu tô de dieta, pode ser o combo. Pode ser o combo. Combo com a bebida, vai ser? Ah, pega um milkshake de morango aí. Um milkshake de morango. Mandioquinha? Não. Faz alguma coisa. Só? Só por enquanto. Pode vir pra próxima cabine. Ok. É, rapaz, ó, meu lanchinho pequenininho aqui, né? Mas um milkshakezinho não pode faltar e nem uma batatinha, né? Não pode. Aí, ó. Rápido, hein, mano? Rápido, né? A batatona. Não esquece, né, que a batatona do Burger King nunca vai ser igual a do Mac. Não. Nunca. Nossa. Nunca será. Nunca, rapaziada. Mas vamos comer, né? Aí. Bão. Você também. Rapaziada, comi ali, mano. E, mano, acabamos de chegar aqui na Honda, tá ligado? E, olha aqui quem que não encontrou. A belezinha. Já, logo na entrada. E aí, rapaziada? Ó, isso aqui é pretona, hein, mano? Ô, Maurício, tô louco pra pegar uma dessa, ô, Maurício. Vamos negociar. Você acha que combina comigo, ela? Com certeza. É. Aí, rapaziada. Aí, ó. Detalhe que ele mostrou aqui pra ver da roda, né, Maurício? A roda dela, rapaziada. Só tem um lado aqui, ó. Nossa, parece a roda de uma Lamborghini, né? Rodona louca, Eduardo. Olha aqui pra você ver. Olha aqui pra você ver. Olha essa roda. Não, mas olha bem as detalhinhas ali, ó. É verdade, mano. Olha aqui esses detalhezinhos assim. É, parece roda de carro, mano. Olha aqui onde vai a rabeta nervosa. É bem embaixo, né? Ah, tá. Se empinar ali, eu acho que raspa, então, né? Ah, raspa um pouquinho, né? Vai raspar, né? Tem que mudar ali, né? Não, eliminar dois. Essa aqui é ano, modelo 2020 já? Não, é 2019. 2019? 2019. Mas a 19 pra 20 muda alguma coisa? Nossa, se mudar, acho que talvez só um ano mesmo. Até agora manter. É a mesma coisa. Porque o modelo vai ser 2019 esse ano, né? É, não chegou nada ainda pra nós. É. E pode dar uma ligadinha só pra não ir ver se... Ô, pode ficar à vontade. Pode, não fala pra não ficar à vontade que eu não vou sair, não. Pode ligar. Vai ser gente aí que eu falo, fica à vontade. Vamos ver aqui. Aí, rapaziada, ó. A chave dela é aqui, ó. Aqui no meio, né? Vamos ligar aqui, ó, o painelzinho. É com os plásticos ali, não dá pra tirar, né, mano? Só se não é comprar, tá ligado? Vamos dar uma partidinha? Vamos lá. Aí, ó. Me deu uma ajeitada aqui. Ó o farolzão dela, mano. Nossa, esse farol é louco, quem tu? Ó. Luiz alto, aquele ali? É. Vou dar a Luiz alto lá pra nós ver. Nervoso, né? Tá. Deu? Deu. Deu aí? Sim. Não. Deu sim. Ele falou que deu? Deu. Aí, rapaziada, o motorzão dela. Esse capão aqui, ó. Deu uma mudada, mano. São dois escapos aqui agora, ó. Dois escapos. Traseiro aqui em cima. Mano, achamos a moto, velho. Vai sair um em busca aí. Não achou. Essa daqui, ó. Olha que bonito, mano. Olha que louca. Doida, falei? Essa combinou com você, velho. É. Essa aqui. Você não lança dessa não, Eduardo? Não, essa aqui é a sua cara, velho. Será? Essa aqui, ó. Burrito, hein, mano. Ai, 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 ai. Eu acho que será que vai ser a próxima? Ah, rapaziada, tem que comentar muito aí e deixar o like. O que os caras acham aí, né? Ó. Gira ali, ó. Bichão é bruto, hein? Bruto, né? Pessoal, isso aqui é só o cano? Nossa. Dá até dólar, né? Dá até dólar. Você anda com outras marcas, né? Não sei se anda com a Honda também. Eu tenho uma XJ6, né, agora, né? Eu tinha uma BMW, mas eu vendi. Aí tinha duas BMW, eu vendi, eu troquei no carro, né? Aí agora eu tô em busca aí. Vamos pra Honda agora, ó. Então, a primeira moto que eu comprei, uma que eu financei, foi aqui, nessa loja aqui, uma fãzinha. Faz tempo, hein? Ah, faz tempo, hein? Faz tempo. Era uma tipo essa aqui, ó. Aí, ó. Mas não era essa aqui, não. Essa aqui é a 160 já, né? A minha era a 150, aquela 150. Fiquei bem aqui, ó. Foi bem aqui mesmo que eu comprei. Aí, mano, que louco, hein? Por que tá acesa aqui, será? É a pisca? É o pisca, vamos ver. Ah, ela fica acesa. E quando você pisca... Eu acho que na hora que engatar, será que apaga? Não, é que é que eu consigo. Caramba, a moto nova é outros 500, né, mano? Bem diferente. Vou colocar aqui, ela vai apagar, ó. Olha lá. Vai, ele vai ficar aceso? Vai. Será? É, olha lá. Deixa eu subir nela aqui, vamos ver. Vem lá. Bora lá, vamos ver se ela é... Ó. Ela é alta, hein, velho? É, enfim. Ela é alta, hein? Combinou. Ela é alta, hein? Tipo assim, por parecer que tem uma pegada numa moto aí, vai estar feio, assim, velho. Você fica bem clima aqui, né? Fica bem esportivo. Fica bem esportivão, né, meu? Apega. Tá? Fica à vontade. E aí, o que vocês acham, rapaziada? Deixa eu nos comentários, hein? Achamos a moto. Deu um trabalho que já estudou. Mas pode dar uma de uma momentinha. Um dia, um dia. Você está do lado de casa. E não é que... Ele deu boa volta, tá vendo? Vamos lá, esse aqui. Você vê que o mesmo é que o que é que é. Caramba! Sei não, hein, mano. Vai acabar voltando aqui, hein? Tem que voltar. Mas quanto o preço da FIP dela tá quanto? 64 mil na FIP, né? 64 mil, rapaziada. É o preço do Brasil inteiro, né? Esse preço do Brasil inteiro aí, praticamente. Carinha, né, meu? Olha o detalhezinho, Dona Gasco. O padrão, o cabetinho ali. O amortizador aqui dentro de vermelhão. Que tá escrito aqui o quê? CB1000 aqui, ó. Tipo meio escadinho, ó. Só o detalhezinho de leve. O farolzão aqui, ó. O farolzão diferenciado, mano. Olha, viu? Ó. Louco, né? Mano, tem mais umas par aqui, tá ligado? Vai dando dúvida, ó. Ó. Isso aqui é qual? NC750. Oxe, Zé R. Xavosa, hein? Zé Rizinha. Essa aqui já é pra mim, hein? É o quê? Isso aí, um quadriciclo? É. O louco. Ô, já andei com um desse aqui, mano. Lá em Natal. É nervoso. Foi massa, hein, rapaziada? Ó. Já era aqui, ó. Bram, bram. Esse aí é 4x4, né? Isso aí usa bastante umas chacras, fazendas. O sítio, né? Ah, é. Quanto tá valendo um desse aqui? Esse aí, 29 mil e 500. 29 mil e 500. Não achei caro, por exemplo, pelo Nair. Esse aqui é um... Esse aqui é um... Eu achei que era um... Eu achei que era um 100 mil. Eu também achei. Dá pra comprar aí e ir lá pro Igaacu. E esse aqui é novo, né? Zero. De nada, filho. Continuamos um outro. O que você sabe aqui? Ai, meu Deus do céu. Sobe aqui no negócio aqui, ó. Já vou tombar aqui. Você sabe, gordo, né? Aí, ó. Quadriciclozão. Então, olha ali, ó. CRF ali, ó. Colocar o motor dela na Tuday. Tá. O Tuday já tá com pistão, né? Do CRF. Aí. Ó, Tudayzão guardaram a CB1000. Pessoal, tristeza, hein? Dá uma tristeza, não dá? Não, dá vontade de levar ela embora, né? Levar agora. Levar agora. Na chuva mesmo. Bom, achamos a CB1000. Vocês viram. Quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês acham que pode ser a nossa nova moto aqui do canal. Vocês acham que deve ser ela. Mano, eu curti demais. Eu achei muito louca. Apesar dela ter ficado bem diferente dos outros destinos de moto. Com certeza é uma moto que ficou muito legal e que chama muito a atenção. E além de tudo, corre demais. O detalhezinho ali, ó. Do paralama, tá ligado? Da placa ficar atrás do pneu. Também achei bem diferente. Porque a traseira da moto acaba ficando mais erguida. E não tem ali o eliminador de rabeta. E isso aí acaba ajudando também na hora de andar, né, mano? A moto fica mais bonita. E a placa fica lá. Lá no pneu, tá ligado? Bom, achamos a moto. Tá 64 mil. Então, mano. Eu não sei se eu vou comprar ela. Tô pensando aqui em esperar mais um pouco e de repente pegar uma usada, né? Ou então outra moto. Mas pra isso, a opinião de vocês vai me ajudar muito. Não é não, cachorro? O que você acha? Fala o que você acha. O que você acha? Você tá aí com sono aí, né? E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E aí E aí